Nossa Senhora Aparecida, Virgem Milagrosa, Mãe Misericordiosa de Poderes Divinos, Atendei as súplicas dos fiéis peregrinos, Santa Padroeira, guiai-nos na vida, Estendei sobre nós vosso mando estrelado, livrai-nos do mal e do pecado. Bate o sino lá da igrejinha, Badalando, salve a rainha, Homens, mulheres, crianças, cheios de esperança, de joelhos mortais. E imploram graças a Deus, ao sofrimento e seus em silêncio a rezar. Nossa Senhora Aparecida, Virgem Padroeira, guiai-nos na vida, Se estendei sobre nós vosso mando estrelado, livrai-nos da dor do mal e do pecado. Nossa Senhora Aparecida, Virgem Padroeira, guiai-nos na vida, Nossas almas acendem aos céus, neste instante que até nos conduz, É na prece que sobe a terreira, um clarão de esperança de luz. Onde a imagem da Augusta Senhora, uma etérea luz resclamete, E no tempo um milagre que opera, no apodeste se oculta na terra. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Homens, mulheres, crianças, cheios de esperança, de joelhos mortais. E foram graças da deusa, sofrí-me por seus, em silêncio a rezar.